O povo japonês tem um cuidado, uma atenção muito grande com os jardins, com os parques, com as árvores de modo geral. E essa daqui atrás de mim, vou mostrar para vocês, é a árvore da cerejeira. É uma árvore muito praticamente venerada aqui, é uma espécie de paixão nacional. Especialmente quando ela floresce entre os meses de março e de maio. Tem até um termo em japonês aqui, chama Hanami, que significa, quer dizer assim, contemplar as flores. E geralmente é usado justamente para se referir a flor da cerejeira, que por aqui é chamada de Sakura. Bom, eu falo aqui do parque de Ueno, é um dos parques mais tradicionais, mais conhecidos do Japão. Vou mostrar um pouquinho para vocês do parque, o parque muito bem cuidado, muito limpo. E por aqui tem muita gente passeando e também tem muitas atividades. Bem aqui, vou mostrar para vocês, está tendo uma sessão de dança típica japonesa justamente. Muita gente aqui, a gente pode ver, gente vestida com trajes tradicionais. Vou até falar um pouco mais baixo aqui, o pessoal está dançando, a música está rolando. Muita gente também que veio se arriscar um pouco, veio se arriscar nesses passos aqui da dança tradicional japonesa. É um momento até que a gente tem que respeitar, tem muita gente registrando aqui também. E bom, a nossa equipe, ela está aqui em Tóquio para acompanhar a viagem oficial do presidente Michel Temer. Aqui é o país asiático, a gente segue acompanhando tudo por aqui. Você também acompanha todas as informações sobre essa visita oficial do presidente Michel Temer ao Japão na TVNBR e nas nossas redes sociais. De Tóquio no Japão, João Pedro Neto.